Você é um cara que tem um DNA de vendas muito forte também, né, cara? Você é um cara... Vamos falar de vendas, Sandrão, você... Vamos demais também, porque... Ah, eu sou apaixonado, cara. Não é, cara? Putz. Ah, deixa eu te falar aqui, ó, rapidão. Eu começo a trabalhar com 18 anos, né, cara? E numa situação hipercasual, meu tio tinha uma representação comercial em São Paulo, eu começo vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, literalmente. Sim. Vendia pra depósitos atacadistas. 18 anos, cara, eu não tinha nem noção que era isso, que era vendas. Eu me lembro de uma coisa, Caio, do meu tio me ensinando a dar a mão, cara. Porque você é moleque, né? Você não sabe nem dar a mão pras pessoas, cumprimentar o aperto de mão. Sim, sim. Me lembro que uma vez eu tava com uma blusa amarrada na cintura, ele falou, tira. Então, ele me ensinou o básico, porque eu não sabia nada, eu nunca tinha trabalhado, cara. E aí foi sem querer, né? Mas tem uma história que nada é sem querer. Na semana que eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu, né? Já era separado da minha mãe, ele faleceu. E aí eu já tinha o meu caminho enunciado. Aí eu me apaixonei por vendas, cara. Foi totalmente, como eu disse, ocasional. Mas por que eu digo isso? Eu só tô onde eu tô por causa de vendas, cara. Você pensar bem, eu só estou onde tô, puta, autor de seis livros. Tive a oportunidade com o Flávio Augusto de fundar o meusucesso.com. Dez anos na HSM, interagindo com os caras mais feras do mundo, só por causa disso. De ser um bom vendedor. Eu gosto, porque quando você fala de vendas, sei que nem eu, dá pra ver essa paixão. E o quanto... E eu vou bater nisso... Você sabe, obviamente, que vendas tem muito estigma ainda. Cada vez eu percebo... Eu não sei se eu tô na bolha também, cara. Mas eu percebo que cada vez mais as pessoas estão... Você percebe também que as pessoas... Não, não, você tá certo. Deixa eu te dar uma história rápida. 1998, eu acho. 99. Eu não me recordo, eu fui fazer um mestrado acadêmico. Tá. É, acho que 2000. Porque eu queria dar aula, né? 2000, 2001. A Mari tava nascendo. Então foi 2001, minha segunda filha. Tá. E eu queria dar aula, cara. Eu falei, não, então tenho que aprender. Eu sempre gostei de estudar, né? E aí eu fui fazer um mestrado acadêmico, Caio. Por sorte, eu já estava na HSM. Quem não conhece, a HSM é uma das principais empresas de educação executiva do Brasil e do mundo. O Salib, que é meu parceiro hoje, ele é o fundador, um dos fundadores. Lá que você conheceu ele, né? Foi lá que eu conheci ele. Lá eu fui diretor comercial. Na verdade, eu comecei a assumir cargos de liderança com vendas muito cedo. Com 23 anos eu já tinha posição de liderança em vendas. E aí eu fui pra HSM com 30 anos, ser diretor comercial. E olha que interessante, né, Caio? Porque eu comecei meu mestrado acadêmico, estrito senso, pela PUC. E estava na HSM. Por que eu digo isso? Cara, não tinha livro de vendas, Caio. Não é assim, cara. É muito diferente. No Brasil, tinha lá o Lupa com o vendedor pitbull. Tinha assim, tinha uma galerinha, cara. Aí, como eu estava na HSM, qual foi a boa, Caio? Eu comecei a analisar obras do mundo todo. Cara, eu estudei Neil Harkin no ano 2000. Aliás, eu tive quatro vezes com o Neil Harkin pra fazer meu primeiro livro. Eu fiz entrevista com ele. Jeff Tool. Eu fui pro mundo todo, né? E aí, cara, quando eu fui fazer a minha tese, eu falei, vou fazer sobre vendas. Quando eu fui pesquisar, tinha quatro teses sobre vendas complexas no Brasil todo, cara. Na época que eu fiz minha tese, quatro, velho. Quatro. Quatro. Juro por Deus, né? Eu analisei todos os anais. GV, USP, tinha quatro. E aí, quer dizer, nessa época... Me interessou muito esse tema que você traz. Por que vendas é tão estigmatizado? Eu já via que estava complexo, cara. Não era fácil, meu. Pô, eu vendia patrocínio de milhão de dólar. Não era que nem o cara lá, subindo a jugular do cara. Eu já via que a parada era complexa, né, meu? E aí, eu comecei a estudar. Veja, Caio, a explicação por que vendas tem essa visão estereotipada tem precedente histórico. Total. Rapidão. Ó, quando acontece a Revolução Industrial é quando aparece... Eu estudei isso, né? Então, quando surgem as empresas foi na Revolução Industrial, beleza? Quando a tecnologia faz com que as empresas, as firmas, as fábricas da época começam a automatizar a produção. Antigamente, a produção era artesanal. Com isso, há um reequacionamento da demanda. Começa a haver mais demanda, mais oferta do que demanda. Qual foi a solução? Vamos vender para outros mercados. Porque até então, com o meu, com o sistema artesanal e familiar, eu só vendia para a minha região ali. Vamos vender para outros mercados. Começa a haver um processo comercial que não havia. Quando isso acontece, é por isso que a ferrovia tem um papel tão importante no desenvolvimento das empresas. Que é pelo meio da ferrovia que a produção era escoada e que quem ia vender para essas empresas? O vendedor. É aí que aparece o vendedor. Mas qual que é o bizu? Aí é o seguinte, Caio. Ainda que houvesse uma produção maior, ainda a demanda era maior do que a oferta. Ou seja, tinha mais gente querendo comprar do que a capacidade produtiva das empresas. Então, o que era o vendedor? Para daqui, para de lá, para para o 10. O caixeiro viajante. Primeira figura do vendedor clássico é o caixeiro viajante no Brasil ao mascate, no período da colônia. Então, cara, isso eu vou te falar. Foi lá pelos anos 1900, mas depois, 1960, 70, o vendedor deu uma roupada nova, mas ainda tinha mais demanda do que oferta, cara. Então, o vendedor era o cara do empurrômetro, do mario. Da lábia. Pá, 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 né? Só que o que acontece, cara, por isso que sua visão está correta. A partir dos anos 80, com a globalização, avanço tecnológico, esse equilíbrio entre demanda e oferta começa a mudar. Começa a haver mais oferta do que demanda. Aquele vendedor que era para daqui, para dali, o cliente não precisa mais de um cara que fica rotando, cuspindo, vomitando a argumentação de vendas. Ele precisa de alguém que cria valor. E aí começa a migração de vendas, de uma posição eminentemente tática para uma visão mais estratégica. Por isso que o meu primeiro livro de vendas, que hoje nem está no ar, é o Vendas 3.0. Porque eu explico essas três eras até chegar no vendedor como criador de valor. Então, nos anos 90, 2000 para caca, aí o mundo muda frontalmente. Por que muda? Porque hoje nós temos clientes muito mais exigentes. Eu digo, o nosso cliente hoje é um cliente poderoso porque ele tem dois atributos fundamentais que não tinha no passado. Ele tem opções e informação por causa da tecnologia. Então ele pode ver o que você está falando, se é verdade ou não, aqui, né? Na hora, no celular. Isso faz com que mude a posição de vendas em qualquer negócio. E é bom porque faz com que as pessoas sejam profissionais, sejam melhores.